E a CISA está com mais uma edição do Show de Prêmios, agora no final do ano, Pedro Si, o presidente aqui da Entidade. Chegou mais uma edição, Pedro. Mais uma edição e cada vez mais importante. Esse ano, principalmente, com toda a dificuldade econômica que nós estamos passando, uma campanha nova com mais de 100 prêmios, entre notebooks, computadores, 3 motos, 3 sorteios, 2 em dezembro e 1 em janeiro, e toda ela via aplicativo da CISA, que você baixa em qualquer lugar pelo iOS ou Android. É a CISA Santo André, é o novo aplicativo da Entidade. A CISA Santo André, todo mundo pode baixar e procure as lojas participantes da campanha.